O juiz Sérgio Moro também, quando iniciou a sua fala, ele fez questão de tirar um tempinho para nos pedir atenção na aprovação desta lei. E na minha avaliação, juiz Sérgio Moro, ninguém tem cometido nesse país mais abuso de autoridade do que você. As três ações, interceptar uma presidência da República... Não, não vamos personalizar, vamos fazer um debate sobre o tema da audiência. Não, não é o tema da audiência. Nós não estamos aqui para julgar nem para questionar o juiz Sérgio Moro. Nós estamos aqui para fazer questionamento sobre o Código de Processo Penal. Você não é da comissão, eu estou entendendo no mesmo tempo dos membros da comissão, mas eu não vou pensar... Se nesse país tivesse uma justiça séria, o Sérgio Moro nem seria juiz mais. Se a justiça do Brasil fosse séria, ele já não poderia ser mais juiz. Eu vou cortar a sua palavra, eu vou cortar a sua palavra. Eu não vou aceitar nenhum tipo de agressão, nenhum dos convidados. Se você quer falar sobre o Código de Processo Penal, você fala. Então fale, sem citar nomes e sem agredir ninguém. Mas eu não posso deixar de ressaltar que não existe justiça se não tiver isenção. E estão vendendo uma ideia nesse país que é a justiça. Olha, está aí a lista do Odebrecht. Está aí a lista do Odebrecht. O mesmo dinheiro que foi passado para a campanha Dilma, foi passado para o Aécio. 23 milhões que veio da Suíça para financiar José Serra. E a pergunta é a seguinte, por que o tesoureiro do PSB não está preso? E o Sérgio Moro segura o vacário lá, dois anos e não... Sem agressão. Se repetir mais uma vez o mesmo, eu compro. Tá. Você está personalizando. Com a palavra, deputado Rodrigo Pacheco. Cinco minutos.